Oi pessoal, pessoal vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas catileias floridas começar por essa daqui, essa daqui tem uma curiosidade, ela agora está num tom mais puxado para o goiaba, hoje é o quarto dia que ela está aberta, no primeiro dia ela abre bem amarela assim um amarelo que você imagina que ela vai só intensificar a cor amarela, mas não aí no outro dia ela já amanhece assim uma mistura do amarelo com o goiaba isso é muito rápido, tudo isso de um dia para o outro aí hoje está no quarto dia, ela já está intensificando mais a cor sei que para finalizar a cor dela, ela vai chegar mais ou menos nessa cor aqui do final do labelo dela, é tanto que vou mostrar a identificação dela essa é a identificação dela, atrás na plaquinha eu escrevi a cor vinho, está vendo? porque quando eu comprei ela, ela estava no final da floração, então ela estava vinho aí como o nome aqui é um pouco difícil de falar, aí eu vou atrás da plaquinha eu costumo colocar a cor, essa não foi diferente, eu coloquei a cor vinho quando ela começou a abrir, isso ano passado, na floração do ano passado aí eu vi um negócio muito estranho, vinho está abrindo amarela aí eu fui, mandei mensagem para a pessoa que eu comprei e falei com ela assim que eu achava que tinha acontecido alguma coisa, que a planta não tinha sido a que eu tinha comprado que ela provavelmente era de sementeira e tinha tido alguma variação na cor, alguma coisa do tipo só que os dias foi passando né, e eu fui percebendo o que estava acontecendo que ela ia mudando a cor né, e intensificando o perfume pessoal, é um perfume bem suave, que lembra talco não tem aquele talco da Johnson? pronto, é aquele cheiro, é um cheiro suave ó, ela deu duas flores, essa daqui está um pouco amassada porque ela estava, essa parte aqui dela estava para baixo olha que coisa linda então, ó, eu estou mexendo nela e o perfume está vindo é muito, muito interessante essa planta aqui do lado tem a minha remoprada olha que linda, já tem alguns dias que está aberta já está até manchando a floração, porque aqui está em período chuvoso e geralmente, né, quando está assim em período chuvoso as florações acabam mais rápido, porque fica molhando aqui está a plaquinha, ó é de ponta cabeça ó, LC remoprado olha que linda ela muito bonita mesmo aqui do lado tem uma que está começando a abrir ó dá para ver a cor dela, né, que é bem puxado para o vermelho tem mais bastante botão ali, ó e eu vi agora que ali, ó, está vindo mais ela floresce com e sem espata agora, ela resolveu flores sem espata mas ela já floriu aqui com espata essa aqui, ó aqui a identificação dela essa aqui eu comprei a Dona Dete deixa eu ver se eu coloquei a data dia 28 de nove de 2018 eu comprei algumas plantas na época eu acho que foi essa e a ai, agora a Tropical Trick olha que linda essa é a identificação quando ela abrir completamente eu mostro mas é muito linda ela aí, continuando o passeio para cá tem uma outra que eu também, essa aqui foi que eu troquei mas Dona Dete é aqui está a identificação dela, ó está vendo? aqui atrás vai estar a data da troca eu acho, né, que vai estar tá, deixa eu ver aqui foi setembro de 2018 foi feito a troca ela é muito bonita ela está começando a abrir essa planta aqui Dona Dete chama ela de gigante porque realmente ela é gigante ela é tão grande que ela fica toda desengonçada tá vendo que as pétalas dela ficam tudo bagunçada essa está virada para trás essa já está virada para frente ao mesmo tempo caída para cá o labelo dessa planta é uma coisa impressionante, ó é muito, muito linda ela está com essa flor abrindo tem um botão aqui e ela está com mais mais dois ali, ó tá vendo? na outra espata essa daqui floresce com espata mas ela estava enchendo de água a espata aí eu fui e abri porque eu fiquei com medo de apodrecer, né porque às vezes acumula água dentro da espata e a gente acaba perdendo a floração olha, está uma planta bem grande aqui foi queimadura de sol logo quando ela chegou aqui ela queimou, ó mas, ó tá vendo, ó secou ó, quando é queimadura de sol, ó tá vendo? seca fica igual um papel ó aí não volta mais queimou o que vai acontecer é isso vai secar certo? mas olha, está bem bonita está precisando, é arrumar ela no vaso maior essa daqui é uma outra que não tem identificação quis mostrar para vocês ela tem a plaquinha aqui mas é só com a data que chegou é ó olha que linda ela também já está acabando a floração menina mas o perfume é muito, muito parecido com o dessa aqui, ó muito um perfume muito semelhante com o dessa aqui o labelo dessa planta olha que coisa linda todo cacheado, ó tá vendo? obra de Deus, né? é uma benção é uma beleza essa aqui só foi uma flor só mas eu tinha visto em algum lugar um outro botão ah não, ela floriu aqui, ó acabou a floração aí floresceu aqui no outro bubo então pessoal o vídeo de hoje é só um pequeno passeio é por algumas catileias minhas floridas lembrando que a minha adubação que o pessoal sempre gosta de saber é o bocache que é o adubo orgânico de 4 em 4 meses o bazacote que é as bolinhas de liberação lenta de 8 em 8 meses eu coloco um pouquinho no cantinho do vaso e semanalmente eu vou alternando os adubos foliar que é uma semana o manutenção e na outra semana o floração o manutenção que eu uso é o 20, 20, 20 e o floração é o 9, 45, 15 uma vez por mês eu jogo enxofre em todas e a cada 3 meses eu jogo o cálcio por isso que às vezes vocês verem assim essas manchinhas brancas isso aqui é o cálcio entendeu então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir compartilhar se inscrever no canal se ainda não for inscrito e é isso no box de informação fica meu telefone fica o link do meu instagram fica o link do meu ebook como cuidar de orquídeas se você tiver interesse em adquirir um manual completo de como cuidar de orquídeas desde o momento que você compra a sua orquídea até o momento da floração no meu ebook tem todas as dicas certo é um precinho bom e ainda divide então assim tudo está no box de informação se tiver qualquer dúvida é só me chamar no whatsapp que eu faço questão e responder todos vocês até o próximo vídeo pessoal eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse pequeno passeio eu gostaria que vocês deixassem aqui abaixo qual eu não vou falar dessa porque essa aqui ainda não está completamente aberta mas dá para ver que é uma beleza qual dessas quatro aqui dessas três e dessas quatro aqui que vocês acharam mais bonita vamos enumerar assim planta um planta dois planta três e planta quatro deixe aqui nos comentários a que vocês mais gostaram olha que linda deu para pegar todas vou ficar muito feliz em saber qual a que você achou mais bonita eu sei que vai ser difícil mas vamos interagir até o próximo vídeo pessoal um beijo no coração de cada um de vocês muito obrigado por tudo tchau pessoal